Salve pessoal do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente. Hoje eu vou gravar uma caminhonete para vocês, que vocês nunca viram no YouTube, uma caminhonete zera desse jeito. E quando eu falo isso, eu vou provar para vocês, durante o vídeo eu vou provar, porque essa caminhonete é muito, muito nova. Nós estamos falando aqui de uma caminhonete placa preta 86, tá? Único dono, quilometragem original, calota original, pintura original. É um trem de cinema, é um trem que vai ser difícil vocês encontrarem no YouTube, algo tão novo assim. Estamos falando de uma F1000, olha só que F1000, zera, zera, zera. Essa F1000 pessoal é da V8 Veículos, tá? Então já é a segunda F1000, nós achamos uma semana passada, retrasada, com 80 mil km. Essa aqui tem 35 mil, certificado de originalidade, placa preta, calotinha da Ford original, lanterna, farol CBE, lanterna Ford. A caminhonete é extremamente nova, legal filmar para vocês, que vocês vão ver do que eu estou falando, né? Vamos começar filmando a lanterna para vocês. Olha isso aqui pessoal, lanterninha fumê. E assim, a lanterna não tem um risco, ó. Tanto a luz de ré, que quebra sempre, quanto essa lanterna aqui, ó. Olha lá, ela tem só um trincadinho aqui, ó. Mas, cara, nem dá para ver, de longe não dá para ver, olha lá, ó. Eu vi agora, porque eu com flecha coloquei aqui para... E aí apareceu, mas ó, Ford, Ford. Olha a tampa dessa caminhonete. A plaquinha preta, já a plaquinha nova Mercosul, né, que tem que ser. Graças a Deus conseguiram colocar a placa preta mesmo, né, Mercosul, porque antigamente era só a tarja preta. E não tinha o menor sentido, né, ter uma caminhonete placa preta. Ó, a outra lanterna também. Ford, fumesinha bonita. Bicho, se você... Olha a pintura dessa caminhonete. Não tem detalhe algum. Detalhe de massa, nada, nada, nada. Ó. Santo Antônio, né? Kit senhor de idade. Mas antigamente essas caminhonetes eram usadas exatamente para isso. A caminhonete usada para trabalho. Essa aqui, obviamente, não foi, né? Essa aqui, vocês conseguem ver que ela é uma caminhonete de colecionador. É uma caminhonete bem legal a história. Basicamente, ela foi vendida, mas o dono meio que vendeu assim um pouquinho arrependido, sabe? Porque quem tem uma caminhonete dessa, se eu tivesse uma caminhonete dessa e precisasse vender, com certeza eu ia me arrepender também. Eu ia ficar com o coração apertado. É uma caminhonete que você não vai achar hoje em dia. Isso aqui é mosca branca, do olho azul, do que o roxo. Então é uma caminhonete que você não vai ver hoje em dia. Aí vamos para o detalhe da carroceria dessa caminhonete. Caixa de roda. Com as madeirinhas. Conservadíssima. A caminhonete aqui não carregou só vento. O estepe, aparentemente, é original. Um inscrito tinha falado para mim, para ver até a... Ver a data, cara, do pneu. Eu não sei se é aqui. Cadê? Ver a data e ano. Esse aqui não é. Esse aqui não é o... Aqui, eu sei que a roda é original, tá? Roda é original e essa roda aqui é igual, olha lá. E aí foi colocada a calotinha, a calotinha de ferro. Essa calota... Você já tinha visto, Júnior, essa calota? Eu nunca tinha visto, velho. Nunca tinha visto essa calota pessoalmente, sabe? Essa calota é caríssima, caríssima. Se você olhar essa caminhonete, caixa de roda... Você tem flecha aí? Empresta aí. Por favor. Licença. Olha só a caixa de roda dessa caminhonete. Coisa de louco. Olha só chassi. Fez de mola. Ó. Olha isso aqui. Vamos ver se ela tem alguma etiqueta ali no diferencial, alguma coisinha. Da Ford. Olha o tanque dela novinho. Cubo de roda. Escape. Tudo novinho, novinho. Retrovisor. Esse retrovisor é engraçado, né? Esse retrovisor aqui. Os vidros todos são originais. Ford. Todos, tá? Tanto para-brisa. Ford. Ford. Ali ainda tem a... Vai ver? Etiquetinha ali. Um espetáculo, ó. Ford. Esse aqui também é, ó. Ó, maquininhas novinhas, cara, ó. Uma seda para subir o vidro. E, ó. Olha o fechamento de porta. Você tá louco, velho? As linhas delas. Essas caminhonetes mais antigas é muito, mas é muito difícil. É só com aquele ciborgue, velho, da vida para você alinhar. E mesmo assim não fica bom. E, ó. Você vê as linhas dela, como batem todas aqui, ó. Ó. Bate tudo em harmonia, ó. Aqui, ó. Da junção do capu. Ó. Olha essa caminhonete de longe, cara. Aí vamos para a parte da frente. Tudo CBE. Vamos ver se esse aqui pisca é Ford. Se for, vai estar aqui. É Ford, cara. Ó. Não vai dar para ver no zoom aqui. Esse aqui de ladinho vai dar para ver. Não vai. Os milhazinho auxiliar, né? O farol auxiliar também, SBE. Vamos para a parte de dentro. Ô, Júnior, abre para mim o capu dela, por favor. Cara, acho que não é aí não, hein? Acho que é lá na frente. Direto lá na frente. É. Olha o estafamentozinho zero. Viu aí? Você não conseguiu, eu vou aí depois, ó. Painel, ó. Certificado. De originalidade. F1086, motor 229, quatro marchas. Isso aqui é o manual dela. O que que tem aqui, cara? Aqui tem mais uma astraia dela. Ah, não acredito. Ah, o cara colocou. Não é um toca-fita. Achei que era um toca-fita de época, mas não é, não. Colocou um radinho aqui, ó. Para ficar escondido. Um cinzeirão, tradicional cinzeirão. Mostrar para você, ó. Carpete, tudo novo, novo, novo. Olha só a parte aqui de dentro. Onde fica feio. Olha as dobradiças de porta. Forro de porta. Olha a parte de instrumento. Vou mostrar para vocês a quilometragem. Olha aí. Aí, valeu, Julinho. Olha lá. 35 mil km. Originalzinho, tá? Olha o forro. Teto funcionando, bonitinho. Zera. Fizera, zera, zera, zera. Linda, hein? Vamos ver o motor. Vamos ver o motor. Ó. Nossa senhora, bicho. Forro original ainda. Coloca no ponto morto lá e liga para mim, por favor. Vou pegar esse aqui da Silverado. Isso aqui. Duas baterias. Zona, Moura. Ah, ela foi turbinada. Por isso que ela está andando bem, assim. O que é isso, hein, turma? Dá uma aceleradinha, Júnior. Linda, turma. Essa caminhonete vai entrar para venda na V8 Veículos. Não se sabe valor ainda, tá? Aquela outra que eu filmei, aquela prata, já foi embora. Essa aqui está entrando para venda, tá? Nós vamos pegar e nós vamos filmar ela agora andando para vocês. Ace 67. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Obrigado.